Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Quer comprar sua placa de vídeo ou montar seu PC Gamer com o melhor preço? Tudo isso você encontra na Lectroinformática E-mail e telefone na descrição Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer trazendo mais um vídeo para vocês Vídeo de hoje galera, trazendo Minecraft, isso mesmo galera, trazendo Minecraft Na versão, vou dar um pause aqui para vocês verem aqui galera Passou um motoqueiro, filha da mãe, mas fazer o que né? Vamos que vamos Na versão de Playstation 4 galera, isso mesmo E resolvi estar usando o modo criativo Metralha, isso aí é apelação porque é fácil, tudo bem, é fácil Mas eu queria dar uma dica para vocês Um tutorial aí para estar mostrando como fazer um sistema de elevador com água Lógico, aqui vocês podem ver que está a minha pequena cidade, o meu bairro no caso Eu vou estar expandindo isso daí E fazendo um convite para você que tem o Minecraft na versão do Playstation 4 Para estar jogando com metralha, aí vou deixar vocês aí a vontade para ajudar o metralha Lógico, não é para destruir galera, sim ajudar aqui o metralha a construir Esse sistema aqui que eu montei aqui é um sistema de elevadores Onde ele funciona perfeitamente galera Como que ele funciona? Sistema de redstone com placa de pressão Para abrir a porta no caso Mas para subir galera, como não tem aquele sistema do PC Que é um sistema de painel de controle Que você consegue fazer ele subir Você colocando, digitando o eixo, a latitude e longitude que você está Ele te manda para o primeiro andar, segundo andar, para o andar que você quiser Mas aqui eu fiz do sistema de água galera Porque no PS4 é mais fácil eu estar fazendo isso aí Lógico, dá trabalho? Dá fazer um pouco Mas a gente consegue fazer de boa Vocês podem ver que eu fiz um, dois, três Quatro andares lá em cima no caso São quatro, eu quero ver se eu consigo fazer com dez andares esse prédio E vai ser todo esse terreno aqui Eu vou estar pegando, fazendo um sistema de Como é que eu posso dizer? De apartamentos galera Então, bora lá, vou mostrar para vocês como é que funciona Primeiramente você pisa ou na placa de pressão Ela fecha a porta e abre a porta, é normal Sisteminha básica de redstone que eu acho que o pessoal já conhece Você pisou, abre também para estar saindo, de boa E aqui você fica de costas O que eu fiz aqui? Eu fiz um sistema de placas com água Para você conseguir subir ou descer sem causar dano No caso, o que você vai fazer? Você fica de costas, de frente para a porta E vai segurando o pulo Segundo andar, é o andar que eu quero ficar Pô, bacana, visitei meu apartamento Visitei a avó, vou Vou de costas de novo, seguro Terceiro andar galera, na boa, sem problema Aqui ó, visitei todo mundo, vamos de novo E, bora lá, para o quarto andar galera Beleza, estamos no quarto andar E aí, eu quero ir para o quinto para mostrar para vocês como é que funciona Deixa eu mostrar primeiramente como é que funcionam as placas de água O que eu fiz? Eu coloco quando tem o sistema vazado Eu acho que o pessoal já conhece Motoqueiro, filha da mãe Mas vamos lá Você coloca aqui de um lado, do outro E embaixo, em cima, para segurar a água nesse cubo No caso, dois cubos Mas isso aí o pessoal já deve estar careca de saber Então, bora lá, vamos aqui para a parte de cima Aqui ó, mais um sisteminha de água E aí, como é que eu faço agora metralho? Eu vou ter que pegar e usar a estratégia aqui de quebrar o bloco e colocar de novo Por quê? Porque não está terminado ainda Agora eu vou fazer o sistema Opa, vamos usar a levitação aqui para ficar mais bacana né galera Então, bora lá, deixa eu ver É aqui que eu tenho que fazer Vocês vão usar uns blocos brancos aqui Nem sei como é que chama esses blocos Vamos colocar uma iluminação aqui para ficar bacana Uma aqui, outra aqui E no fundo, fechar aqui normal Beleza, fechamos aqui Vamos fechar aqui também E a altura galera, são dois blocos O suficiente para o seu personagem Para o seu mine conseguir subir Aí, como é que você vai fazer aqui com a água? A água, se você colocar aqui, vai vazar Então, a placa é desse lado E a outra placa é desse lado Beleza, vamos dar os dois pulinhos Vamos colocar a nossa água aqui para subir Beleza, já temos aí o nosso sistema de elevadores E a placa, é uma placa, um bloco sim Um bloco não de placa você coloca Vocês podem ver que é de boa Aí agora eu vou fazer o término aqui dele Vamos colocar aqui os blocos E galera, esse sistema aqui é um sistema simples Para console, galera Nossa galera, de elevador Então não é um sistema assim avançado Como um sistema aí Que eu já vi em vários vídeos Que nem eu tenho o canal do Vinícius Que o pessoal conhece Ele fez um sistema muito avançado De elevadores Que no console não dá para fazer Que nem eu disse No sistema do PC Que é aquele sistema lá De você conseguir Estar digitando Longitude, latitude Para mandar nos Tipo nos andares Aqui eu estou Nessa altura Eu estou Numa posição alta Vou mais para baixo É outra posição Então ele vai mostrando Longitude Longitude E não sei mais o que Tude Vamos lá Então a gente começa A tipo ter mais Vamos dizer assim Um pouco mais de recurso no PC Agora no console Já fica mais difícil Galera Eu estou fazendo aqui Sem explicar Para vocês aqui Vamos lá Vocês vão pegar Esse pistão aderente Colocar virado para cá Como se fosse O sistema aqui De fechar a porta Vocês vão colocar Dois cubos de vidro Mais dois cubos de vidro Beleza Aqui já está pronto O que você vai fazer agora Você vai colocar Um Opa Um Dois blocos Mais um aqui Se quiser pôr um aqui também De boa Tranquilo Aí você vai colocar Um Uma tocha de redstone Ele já vai acionar ali Você vai colocar Mais um Dois Aqui mais um Aqui mais um Você vai colocar Mais um Que vai acionar ali também Beleza E agora metrô Como é que funciona o resto O resto vai funcionar Da seguinte forma Você vai Opa Aqui não Abri aqui somente Porque a gente vai estar Não Opa Desculpa galera Vamos lá Você vai abrir aqui No meio Vai abrir Mais um aqui Mais um aqui Mais um aqui E vai descer Você vai fazer tipo Uma escada aqui Um sisteminha de escada Aqui E um sisteminha de escada Aqui E quebrar dois Quebrar dois Quebrar dois Quebrar dois Quebrar dois 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 E vamos lá Pronto Já estamos do outro lado Aqui Aí cria o mesmo sisteminha De escadinha Para você Colocar o seu redstone Redstone de boa Aí o redstone seu Você coloca aqui Desce aqui E continua descendo A escadaria sua Até fazer a ligação Completa ali Beleza? Olha lá Bora lá Vamos colocar aqui Colocar aqui Em cima E colocar aqui Para fazer a ligação Completa Mas e agora galera Como é que a gente faz aqui Para estar ligando Você quebra todos os blocos Aqui E faz uma ligação Um circuito aqui Todo trançado Desse jeito Por que você faz Todo trançado? Para ser mais eficiente Para você ter certeza Que o seu A sua placa de pressão Vai estar Inteiramente em contato Aí vocês vão Fechar aqui Entendeu? Fechou aqui Fechou aqui Aqui também Aí aqui vocês vão Ter aquele sistema De não Não Tipo burlar aqui Tipo colocar Por exemplo Se você colocar Um bloco aqui Vocês já sabem Que já desliga Se você colocar Um bloco ali Vocês sabem Que já desliga Então vocês tem que Deixar livre O caminho Do redstone Eu acho que vocês Já devem estar Ciente disso daí Não preciso Estar falando Não preciso nem ser Nenhum gênio Para estar sabendo disso Porque eu Tive um pouco De dificuldade no início Deixa eu abrir aqui Só para mim sair Para vocês terem A visão do que Eu estou fazendo aqui Aí vocês vão Colocando aqui O sistema de redstone O sistema Para fechar aqui Fechou aqui Fechou aqui Seu elevador Vai ficar exposto Mas você fecha aqui No caso Fecha em cima Vai voando aqui Usando o modo criativo Que eu acho que Tipo é uma apelação Mas No caso Para fazer esse sistema Aqui você vai precisar Usar o modo criativo Não tem como Não tem outra forma De estar fazendo Vocês vão Colocando os blocos Então Coloca aqui Os pistões De aderência Bloco Bloco De vidro No caso Para ficar mais bonito Aí coloca Dois blocos aqui Um aqui E outro aqui E outro aqui Isso daqui é o sistema Para estar Fazendo funcionar Ele já Faz o sisteminha ali Para estar Um, dois, três E aqui Aí ó Ele já fecha a porta Automaticamente Ele já fecha a porta E aí Como é que eu vou fazer o resto? Você vai vir Quebrar aqui Quebrar aqui E fazer um sistema De escadaria A partir daqui Dois Dois Aí ó Mesmo sisteminha Que eu falei para vocês Sisteminha de escadaria Coloca o redstone Desce Opa Coloca o redstone aqui E faz a ligação Completa Deixa eu ver se ficou Ligou 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 Ótimo Ligamos Agora eu vou fazer O sistema aqui Da Das placas No caso Deixa eu colocar ali Aqui Isso daqui No caso galera Infelizmente É um sistema Aqui Ó Eu coloco assim Trançado Para ser mais eficiente Galera Aí vocês veem A forma que vocês acham Mais fácil De estar fazendo A ligação De redstone Né Opa Colocar aqui Colocar aqui Colocar aqui Vamos tampar aqui Depois a gente Tampa do outro lado Acho que eu tampei Lá embaixo Vamos ver aqui O que eu fiz Ó Vamos tampar Só aqui Colocar a placa De pressão Já funciona Opa Vou colocar outra placa Pronto Funcionou Galera De boa Vocês podem ver Que o sistema É inteiro funcional Ó como é que ele funciona É simples demais Eu acho que tipo assim Para quem está começando A jogar Minecraft É um sistema muito bacana Ó já fiz alguns andares Né Deixa eu mostrar para vocês Como é que funciona Se eu fosse usar Esse elevador realmente Agora né Já Aí eu quero ir No último andar Segundo Terceiro Quarto Quinto Sexto Sexto andar E a parte de cima Ótimo Quero descer Só eu soltar aqui Eu só preciso Depois colocar Os andares Nas placas Né Nessas placas laterais Para mim estar sabendo Como que eu faço Aí Mas é simples De tudo também Eu posso estar colocando Assim ó Opa Como é que é Opa Não vai cagar A metralha Vamos lá Deixa eu colocar aqui Por exemplo Primeiro andar Primeiro andar Primeiro andar Concluído Primeiro andar Beleza Se eu quiser Ponhar nos outros De cima Eu vou colocando Aí eu Dou aquela olhada E tal certinho Mas o sistema aqui Ele fecha De boa Então galera O vídeo de hoje Foi mais para explicar Para vocês Como que vai ficar Isso aqui E aqui Como eu disse No início do vídeo Vai ser um Sistema de prédios Onde eu vou estar Colocando Apartamentos E tal E apartamentos Bem grande Pelo tamanho do terreno Aquela ali é uma casa Que eu fiz Usando o sistema Aí Aí vocês falam Metralha Mas o que é isso aqui Isso aqui é a calçada A calçada Devia ser pelo menos Dois picos Deixa eu ver Opa Voando não dá Né metralha Vamos aqui Vamos abrir aqui também E aqui é a minha casa Galera Minha não No caso Por enquanto Está aí para alugar Quem quiser alugar a casa Um sisteminha aqui Subir na parte de cima Aqui é o quarto Da visita Aqui com esse sistema Surround Que vocês podem ver Bem louco E aqui É um lugarzinho Para a gente relaxar Ler um livro Perto da lareira E tal E tal Com sugar Então é isso aí Galera Se você gostou Desse vídeo Não se esqueça De deixar seu like Seu favorito Galera E muito obrigado Pela presença de vocês Fiquem com Deus todos E valeu Metralha Gamer Com mais um vídeo Tentando sair da casa Que não consegue Mais um vídeo Para vocês aí Na cidade do Metralha Com sistema de apartamentos